Vamos falar sobre como parar um ataque de pânico. Se você os tiver, ficará muito feliz em assistir a este vídeo. Vou mostrar a você como se colocar de volta no controle da situação porque em um ataque de pânico, há um medo intenso e é uma sensação de que você está fora de controle. Aqui estão alguns sintomas, hiperventilação, sudorese, tontura, palpitações, um imó na garganta ou você sente que está sufocando. Sua pulsação começa a subir. Seu coração começa a bater forte, dor no peito e alguns outros sintomas. Agora, o que é realmente fascinante sobre um ataque de pânico é que todos os sintomas são idênticos a outra condição chamada alcalose respiratória. Esta é uma situação em que o pH dos pulmões é muito alcalino. Hiperventilação, suores, tonturas, palpitações, nó na garganta, pulso acelerado, batimentos cardíacos acelerados e dor no peito, são exatamente os mesmos sintomas. Então isso é muito estranho, certo? Por que você tem esses sintomas aqui? Ataque de pânico são idênticos a essa outra condição aqui. Para entender o que está acontecendo além dos bastidores, tem algo que precisa te ensinar. Existe um efeito chamado efeito Bohr. B-U-A-D-A-L Bohr vem do nome de alguém, Christian Bohr. Ele era um fisiologista dinamarquesin, acho que era um 1904. Forr. Ele fez uma observação, que ainda está de pé agora. Para que o oxigênio se ligue e seja liberado no sangue, ok, na hemoglobina, você precisa de COTWO. Ok, se houver muito oxigênio e CO2 insuficiente, o oxigênio não será liberado do sangue. Na verdade, veja só, 80% do oxigênio é devolvido aos pulmões sem ser entregue. Mas aqui você está tentando respirar oxigênio, certo? Porque você está em pânico. Todo esse oxigênio está passando pelos pulmões, passando pelo corpo e voltando para os pulmões. E você está exalando oxigênio 80% do oxigênio porque o oxigênio, por algum motivo, não pode ser liberado. E em pulmões normais, quando você tem oxigênio normal e CO2 suficiente, obtemos essa liberação de oxigênio da hemoglobina. A hemoglobina é apenas a parte do sangue que é a proteína que ajuda a transportar e fornecer oxigênio. É como um sistema de transporte de oxigênio. E então, quando você não tem CO2 suficiente, fica com fome de ar. Você está tentando obter mais oxigênio, certo? Isso se chama hiperventilação. E então o que você vai fazer? Você vai respirar demais, certo? Você vai respirar cada vez mais. E adivinhe, você vai piorar. Você vai realmente sufocar. Quero dizer, pense em quando uma pessoa hiperventila, ela acaba desmaiando. Ou melhor, digamos que você tem uma festa e é você quem tem que encher todos os valões, certo? O que acontece quando você começa a encher todos esses valões? Você se sente muito, muito tonto. Você se sente fraco. Você vai desmaiar. E isso é porque você está tentando obter muito ar. Portanto, o oxigênio não está disponível a menos que haja CO2 suficiente. Pensamos no CO2 como um produto residual, mas também tem uma função muito importante para ajudá-lo a liberar oxigênio do sangue para que você possa respirar. Então, o que causa a alcalose respiratória? Muito oxigênio, mas não está disponível, certo? Outro termo para isso é a toxicidade do oxigênio. O oxigênio pode se tornar tóxico se você ingerir muito na presença de deficiência de dióxido de carbono. Então, como podemos usar essas informações para nos livrar de um ataque de pânico? Bem, qual dessas condições podemos controlar? Podemos controlar a transpiração? Não, na verdade não. Que tal tonturas, palpitações, nó na garganta, batimentos cardíacos acelerados? Não, você não pode controlar nada disso, exceto sua respiração. Ok? Assim, controlando sua respiração, como vou mostrar, você pode se livrar de todos esses sintomas. Deixe-me explicar. Então, controlando sua respiração de uma certa maneira, você pode resolver tudo isso e sair rapidamente desse modo de estresse, fuga ou luta. Ok, então é isso que você vai fazer. Número 1, você vai começar a respirar pelo nariz, certo? Não respire mais pela boca. Comece a respirar pelo nariz. O que isso vai fazer? Vai começar a aumentar o CO2. 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 EWO é um relaxante brônquico. Ele relaxa os pulmões. Ele permite que o oxigênio finalmente volte para os pulmões. Além disso, quando você respira pelo nariz, aumenta, se chama óxido nítrico, que também dá um efeito de relaxamento da musculatura lisa, ok? Então começa a relaxar os centros respiratórios. Tudo bem. A próxima coisa é desacelerar sua respiração, ok? Então podemos pegar mais CO2. Então podemos mudar daqui para aqui. Vai começar a permitir que você respire muito melhor. Certo. Número 3, comece a respirar pelo diafragma. Então, se você colocar a mão no peito, ok? E no estômago, queremos evitar respirar pelo peito. Então, quando você respira pelo estômago, não pelo peito, está afetando o diafragma. E o diafragma está conectado a uma parte do chamado sistema nervoso parasimpático. Isso é descansar e digerir. Vai começar a relaxar você. Tudo bem. Então respire pelo nariz, comece a desacelerar a respiração e comece a respirar pelo estômago ou pelo diafragma. Número 4, certifique-se de que sua respiração seja suave e gentil. Estamos tentando relaxar o corpo. Estamos tentando permitir um equilíbrio perfeito de oxigênio para CO2 para que você possa obter o máximo de oxigênio para que não tenha muito ou pouco. É por isso que em um ataque de pânico, o tempo também é importante porque muitas vezes a expiração, a expiração não é a mesma que a inspiração. Então você pode achar que sua expiração é muito rápida. Então, se você começar a equilibrar a inspiração com a expiração, vai se sair muito melhor. E você pode até contar, inspirar 1, 2, 3, pelo nariz, inspirar 1, 2, 3, talvez 4. Então vai ser, eu não sei, entre 3 a 4 segundos para entrar e 3 a 4 segundos para sair. Vamos acalmar a respiração. Tudo isso vai tirar você desse ataque de pânico muito, muito rápido. E se você pode fazer isso do lado de fora, onde há mais espaço, você não quer ficar em espaços muito pequenos porque simplesmente não há espaço suficiente. E quando você está em um ataque de pânico, tudo desmorona sobre você. Você se sente fora de controle e seu corpo está sufocando. Então, com esta técnica, estamos apenas equilibrando o oxigênio com o CO2 e quando você fizer isso, adivinhe? Você também pode sair dessa condição. O pH de seus pulmões começa a se equilibrar e se torna menos alcalino e exatamente onde deveria estar. Ok, então, a próxima vez que você tem um ataque de pânico, try isso e então comentar aqui embaixo como isso funciona para você. Agora, se você não assiste meu acupressor technique para stress, eu vou colocar aqui, você pode ver aqui. Check isso aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso?